Kate Holmes teve um relacionamento que quase acabou com Dawson's Creek. O triângulo amoroso da série virou um problema na vida real. O relacionamento levou a uma briga que prejudicou o futuro deles. O primeiro beijo deles nas telas despertou um romance inesperado. Muitos pensavam que ela tinha algo especial com James Van Der Beek. A primeira coisa que vimos era você e o James estarem rodando no chão. Eu sei. Alguns perigos. Eu estou brincando. Mas Kate não estava interessada no protagonista e sim no melhor amigo. Só vou dizer que conheci alguém ano passado. Eu me apaixonei, foi o meu primeiro amor e foi algo muito incrível e indescritível. Kate se apaixonou pelo carisma de Joshua Jackson. Sim, Joe e Pacey se apaixonaram na vida real. Ambos tinham 18 anos quando começaram a filmar e a química foi imediata. O relacionamento deles levou os produtores a mudar a história. E foi assim que nasceu o romance entre Joe e Pacey nas telas. Mas o relacionamento quase não aconteceu por causa de um erro. Joshua Jackson não causou uma boa primeira impressão no casting. Joshua queria o papel de Dawson, mas não convenceu com seu teste. Mas o criador da série queria ajudar e deu a ele uma outra chance. Eu disse, ok, ele é o Pacey. Porque eu sabia que queria ele, não importava o que fizesse. No fim, Joshua conseguiu o papel e conquistou Kate. Embora o relacionamento deles tenha durado apenas um ano, causou rivalidade no set. É, o triângulo amoroso da série, aos poucos, se tornou realidade. A amizade entre James e Joshua parecia inquebrável. Mas tudo mudou quando Joshua e Kate começaram a namorar. Assim como seus personagens, os atores brigavam muito durante as gravações. O que levou os roteiristas a cortarem cenas deles juntos para impedir que a série fosse cancelada. A rivalidade durou muitos anos, até eles decidirem fazer as pazes. A série não deu a eles o final feliz que queriam, mas alavancou suas carreiras. E todos tiveram histórias de amor fascinantes. Joshua Jackson teve um relacionamento de 10 anos com Diana Kruger. Depois de separados, ele conheceu a modelo Judy Turner-Smith. Os dois se casaram em 2019 e acabaram de ter a primeira filha. James Van Der Beek foi casado com a atriz Heather McCombe durante seis anos. Ao se separarem, conheceu a empresária Kimberly Brooke, com quem realizou o sonho de ter uma família grande. O casal tem cinco filhos. Kate Holmes se casou com o ator Tom Cruise, mas o relacionamento não durou. Depois de ter a filha, Suri, Kate pediu o divórcio. É, parece que todos lutaram para encontrar o amor depois de Dawson's Creek. Você sabia sobre o romance que nasceu na série?